Seja bem vindo ao canal Gilson Eletricista. Inscreva-se e deixe o seu like. Esse aqui é um abajur histórico do templo dos cavaleiros templários. Cobrei 250 para trocar. Plug, interruptor, fio e bocal. Achou caro. Pode melhorar o preço? Posso. 300. Seja bem vindo ao canal Gilson Eletricista. Inscreva-se e ative o sininho. Fio. 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 Tchau, tchau. 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 Tem que conferir sempre. Tchau. 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 Tchau.